Música Vamos pôr um bocadinho no trono mais alto Um bocadinho Pode subir mais O quick Música 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 E depois na secção no final quando ficas sozinho pá aí podes gravar só um bocadinho quando quiseres pares. Eu aí de qualquer das maneiras vou estar a fazer um, dois, três. Música Música Olha mas mesmo assim na primeira Música 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 Música